e aí pessoal beleza estamos de volta com mais um vídeo playstation e a plus vai estar liberado esse final de semana bora conferir é claro então pessoal aqui no nosso site da playstation tem o comunicado que de 12 de fevereiro a 14 de fevereiro a plus vai estar liberada para todo mundo jogar é isso aí a quem você vai se aliar nesse final de semana compartilhe o amor pelos multiplayer nesse dia de São Valentim São Valentim é o santo do amor e da amizade entre 12 e 14 de fevereiro jogue online com toda a família e os amigos sem precisar da PS Plus então para quem não tem a PS Plus pessoal essa oportunidade você não vai poder baixar jogos de graça mas vai poder jogar online de graça com todo mundo Ok então não deixe de aproveitar esse final de semana de 12 a 14 de fevereiro eu vou deixar o link da matéria na descrição se você gostou desse vídeo dá um joinha compartilhe se inscreva no canal playstation de todo o povo brasileiro